Música É isso aí galerinha do canal Carro Vlog MG Vamos dar uma caroninha aqui com o José Passeando aqui na 050 Centro-Oeste de Minas, Divinópolis Apreciando essa rodovia que está ficando top Está ficando show de bola aqui com essa obra de duplicação aqui Vamos ver aqui qual é a que é Onde que a gente pode passar aqui, onde que a gente não pode A galera está parando de serviço Está parando de serviço a galerinha aí Está vendo, aguardando as máquinas O batedouro aqui atrás E agora É nós Daqui a pouquinho nós já estamos Na rodovia nova Opa, opa Na parte nova da estrada O lugar que ficou maravilhoso E eu quero convidar vocês A fazer esse passeio gostoso aqui com a gente Entrando na via Pegando o ritmo da via o mais rápido possível E aqui nós podemos andar aqui Vocês vão ver ali na plaquinha O limite que nós temos aqui nessa via Para veículos de 110 Que é o limite desta via aqui Certo? Agora já está com a plaquinha Com as placas de velocidade Indicando a velocidade Então nós temos aqui O limite de 110 Para a gente andar aqui na via Mas ainda está acontecendo obras Vocês podem observar Aqui, está vendo? Ó Aí aqui a gente não vê mais a 110 Aqui o nosso limite é outro A galerinha colhendo os cones E aí estamos nós aqui Centro-Oeste de Minas MG 050 Cortinas Passeio gostoso aqui Galerinha E hoje Eu saí para fazer Esta reportagem aqui Este vídeo aqui para a gente Com um pensamento exclusivo Galerinha De agradecimento a vocês Agradecimento a vocês Que fazem parte do canal Desde sempre E nós estamos com novidades novas No canal Em breve E nada melhor Do que eu compartilhar Com vocês A satisfação Que eu estou tendo Com o canal O desempenho Que o canal está tendo Aqui com vocês Vocês que sempre Estiveram aqui Junto comigo De mãos dadas Comigo A todo momento Aqui no canal Então Muito obrigado a todos Você que está chegando agora Você que já é Amigo do canal Há mais tempo Quero deixar o meu Agradecimento De muito obrigado A vocês E sejam sempre Todos muito bem vindos Aqui ao nosso canal Carro Blog MG E como eu disse Para vocês Da outra vez Procure os vídeos Antigos do nosso canal Procure lá Que vocês vão ver Vídeos maravilhosos Tem vídeos E aí depois E depois eu resolvi Buscando a todo momento E deixando os comentários Vídeos maravilhosos Eu poderia ter A gente continua com um novo papo aqui. Mas aí o que acontece, galerinha? Viu que nós passamos ali, debaixo de onde estão fazendo um viaduto? Aqui já tem do lado direito nosso aqui, já tem uma ponte. Aí é ponte mesmo, que está sendo feita aqui sobre o rio Pará. Não, é rio Pará mesmo. Aqui, na nossa direita, tem a ponte que eles estão fazendo aqui para a duplicação da 0,50. Entenderam? Mas aí, galerinha, pode ficar à vontade no canal. Comente os vídeos antigos também, tem os vídeos novos, mas dá uma moral lá nos vídeos antigos também. Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Então, hoje eu estou fazendo esse vídeo aqui agora no finalzinho de tarde, aqui no começo de tarde. Aqui eu decidi fazer esse vídeo agora. Ontem eu tentei fazer um vídeo interessante aqui para vocês. Até filmei lugares interessantes, mas não deu certo. Estava com a tarde nublada, estava tudo escuro e o vídeo não ficou bom. A imagem não ficou boa. Eu não sei o que eu arrumei no... Deixa eu lembrar aqui na câmera, no suporte, que ela ficou batendo, entendeu? Eu não sei se foi o suporte da câmera que ficou batendo. Eu não sei se foi... Eu deixei a muleta solta aqui dentro do carro. De repente, eu não sei. Eu não ando com ela solta aqui. Mas ela ficou batendo, eu não sei. Ficou uma bateção muito grande nos vídeos. Aí eu decidi ir não publicar os vídeos. Mas ficaram os vídeos muito bonitos, né? Com imagens bonitas. Eu gosto de mostrar essa imagem, né? Mas não deu para ser publicados por isso. Não ficaram interessantes para publicar. Galerinha, aqui nós temos um radarzinho de 60 aqui nesse ponto aqui da MG 050. Então, muito cuidado aqui para vocês que vão passar por aqui, que nós temos aqui. Radar de 60. Quando eu falo muito cuidado, não é para... Que eu quero dizer que se não tiver radar, você pode relaxar, não. Eu quero dizer... Eu estou dizendo para vocês para ficar atento ao limite da via, para evitar transtorno, evitar dor de cabeça, entendeu? Olha aqui. As obras estão aqui acontecendo aqui também. É bonito de se ver, né, galera? É bom a gente ver esse tipo de coisas, né? A gente vê que as coisas estão melhorando. A segurança na estrada, com certeza, é algo que a gente não pode abrir mão dela mesmo. E está aqui acontecendo, graças a Deus. A gente vê as obras acontecendo aqui. Eu espero que essas obras sejam estendidas, né, em toda a extensão da MG 050. Mas a gente sabe que isso é um processo lento, que vai demorar um pouquinho, mas a gente não perde a fé. A gente acredita que nós vamos passar nessa estrada ainda muito com ela todinha, duplicada. E isso é o desejo que eu tenho. É isso aí. Mas aqui eu já estou chegando aqui onde eu vou fazer um retorno aqui no trevo. E logo depois do trevo ali nós vamos fazer um retorno. Eu vou parar ali, eu vou ver se eu consigo tirar uma foto ali do pôr do sol, que está muito bonito. E se eu conseguir fazer tudo isso, vocês vão ver. Vai ficar top. Eu vou entrar aqui no trevo. Aqui também, galerinha, tem mais um radarzinho aqui, ó. Mais um radarzinho aqui de 60 também. Olha, eu vou dar uma paradinha aqui. Eu vou até ali na frente e vou fazer um contorno ali e voltar. Vamos parar aqui e esperar os parceiros passarem aqui. O que eu vou fazer aqui? Eu vou ir ali na frente, onde tem um posto da polícia ali. Onde... Da polícia não, é fiscalização de carga. E vou faltar. Mas aqui eu tenho que esperar aqui os carros passarem, porque não dá para passar com eles, né, galera? Eu vou ali porque... Aqui, eu vou parar aqui. Não vou chegar e ir até lá, não. Aqui tem um lugar que eu consigo parar e fazer o que eu quero aqui. Fazer o retorno aqui de forma segura. Então, galerinha, um salve para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! 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 Tchau!